Música 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 Vamos pra lá, vamos lá Vamos a pesca Agora vamos dedicar a pesca Vou deixar de ser taxista e vou ser pescadora Música Ai meu Deus A gente tem essas curvas, vamos um bo pitching Vamos lá, vamos lá Sem panar Música 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 Já tá, já partiste o carro todo. E agora, mas saís daqui do carro. Já escavacaste o carro todo. Será que isto vai ao sítio ou não? Não vai ao sítio. Vai ao sítio! Não vai ao sítio. Eixo! Eixo! É, é assim mesmo. Entra para o carro, vá! Eixo! Forro! Eixo! Isto não dá! Partiu o carro todo! Eixo! Forro! Eixo! Tem que chamar o mecânico! Eixo! Fogo! A sério! Agora como é que eu faço isto? O carro não sai daqui! Eixo! Eixo! E olha o LX! Bem, então... Deixa eu ver se há algum mecânico aqui agora. Eixo! 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 O cara do ta fumpo, oh! Eixo! Eu saquei alguma garagem perto! O lecas posso comprar aqui uma casa Ah não isto é casas ricas Casas de bairro Posso ir comprar aqui uma casa Filho tu está a ser tramado isto é o que? Pro seguro Eia com graças A garagem que eu tenho mais perto é esta Achefonex Na sério Estou tramado Acha barreira? Tranquilo Finalmente Preciso ir buscar meu carro As vezes e ainda vai buscar meu carro Forex E ainda vai buscar meu carrinho Forex Ou esse n**** o roubou ainda O roubeiro ainda não apareceu daí? Não o roubeiro não apareceu aqui Tranquilo mano obrigada mano Já sabes mano, segues-me no insta ou não? Não sei se respondeste No insta mas o insta do canal Não é o insta... Pessoal Opa aqui numa curva destas manhosas O que eu lembro? Opa Já perdiu Ah tá aqui Meu carro Caracas Caracas Indireita Opa Tá-se bem? Tá-se bem mano? Tranquilo Vai lá, vai lá a jantar mano Já vou aqui Ah caracas Estava quase Ah man Estava quase em direita Isto não há Olha, metal este também aqui E depois não consegue chegar É pá Fonix cai do carro É pá, então não há táxis, caracas Não há táxis, não há rebocos Finalmente Não há rebocos Finalmente Não há rebocos Tem que ir aqui a um parque Não há Pode ser este, tem que ir a este Tinha um arco Tinha um arco de fogo É que eu vou pôr aqui o meu carro Na alcina Na alcina quer dizer, vai à garagem Mais barato Na alcina Bem, eu posso voltar A minha Ai eu, tenho o carro a lixar Ai, puh Ai... 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 O carro não é mais Tá tudo, toda arrebentada Todas costuras, não Tranquilo mano Ah, está tudo bem? Ah, não sei se eu vou subir lá Ei, vou... Estou todo lixado Ah, vou sair do carro para botar dinheiro para a gente achar Ah, vou tirar dinheiro, espera aí Obrigado Obrigado pelo carro Olha, olha, cabrão Também traquei teu carro Eh, eh Traquei teu carro, vel A ver, não sai do carro Ah, o gajo roubou o meu carro Não, o gajo disse para sair do carro Vai à garagem Oi? Ele fodeu teu carro Ele fodeu teu carro Vai à garagem, vai à garagem À garagem então? Vem ali Vem ali atrás Opa, o teu carro deve lá estar, menino E o gajo virá para lá Ok, ok, eu tranquei-lhe o carro Oh, foda-se Ele ficou dentro do teu carro Ele ficou dentro do teu carro trancado Ah, ok Eu estava a ver o que estava a passar Mas eu vou lá à garagem, espera aí Qual é que é a garagem? Esta aqui? Já, eu vi-o entrar ali à direita ainda agora Tá bem, tá bem Eu vou lá então, obrigado Força, mano Obrigado, obrigado Team SEAT, caralho Ai não Manda ir Tá já Obrigado, tá já Obrigado Não, o gajo roubou o carro Eu tranquei-lhe o carro Ele ficou dentro do carro Então agora não consegue sair dentro do carro Tempo Amém. Na verdade. Já está. Ê, é o caralho! Quer este carro? Sim? Quer este carro? Pois, vá baixo do meu carro. Vá baixo do meu carro. Entra aí e eu vou dar um carro aqui. Estava a ser sequestrado agora. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar antes. Enganei no botão. Eu não tenho carro melhor. Está bom. Estou a ser o teu carro. É tudo partido, não é? Por favor. Guarda na garagem e tira. Obrigado. Portanto, tenho o meu carro de volta. Então, o gajo não conseguiu ser do carro. Tive que cortei o carro todo. O cérebro está na bandalheira do cara. Estes sonhos. São as caras. Estes sonhos. Está vivo. É preciso passar alguma coisa, mano? Não, acho que não. Estes sonhos. Estes sonhos. Vá, diga-te um brother. Já sei. Olha, qualquer coisa, olha, mais logo que queres ir... Aham? Olha, não foste tu que falaste minguinha a bocado? Diz, bro. Foste tu que falaste minguinha a bocado, não é? Já, fui eu, já. Já, o gajo tinha o carro lá no parque. Já, eu disse, mano. Estava lá. Já, já, já. Tranquilo, mano. O que é que fazes? Mano, eu não faço nada. Estou a trabalhar no bar, lá em Sandy, no Morrito. Ah, tranquilo, tranquilo. Ah, é que ainda se sai de taxista, mano? Ah, mas a família está cheia, bro. Ah, ok, ok. Ah, fui a última pessoa a entrar, mano. Entrei hoje. Oh, ok, ok, ok. Ah, já lá tentei pôr um troco ao outro e também recusaram, mano. Está cheia, yeah. Está-se bem. Mas, mano, há aí uma data de ser, uma data de órgãos aí a recrutar, mano. Com certeza que a desarranjar aí é certa, mano. Mas, pô, as balas, que eles são uma espetáculo. Quem é os balas? Que foi, pá, o ladrão, o ladrão de carros. Balas, as balas. Anda aqui, colete lá. Quem é os balas? Entra aqui no carro de vermelho, colete lá. É uma gangue. Ah, é uma gangue? É, anda aqui colete lá. Que eu conheço. E qual é que é a cor dos balas? É que é roxo. É roxa. Roxo? Ah, ok. Então anda lá, tá. Mas, tu não és dos vermelhos? Eu não, meu. Eu não sou de nenhum. Ah, não és de nenhum? Não. Até calha bem. Isto anda. Ah, pois é. Eu pensava que tu ias-me dar dinheiro para o arranjo do carro. Ah, sim, sim, o dinheiro. Ah, olha, está lá. Morrei. Que assim me pôr o cinto. Tchau, tchau.